Bem-vinda minha querida alma, eu como sempre fico muito honrada e muito feliz que você tenha me escolhido como seu guia. E eu também gosto sempre de te lembrar que estar aqui cuidando de você mesmo é uma atitude muito nobre e você deve se orgulhar de você mesmo. Pare então um segundo para se parabenizar. Muitas vezes queremos sentir um pouco mais de intensidade nas nossas emoções, um pouco mais de intensidade na nossa forma de viver. Mas saiba, lembre-se sempre que isso está dentro de você e não fora. A sua alma, o seu corpo, a sua mente, toda a sua energia tem toda a intensidade e profundidade que você precisa e que você quer. Respire profundamente e lentamente e traga toda a sua atenção para aqui e para agora. Você pode começar a prestar atenção no ar que entra no seu corpo, pelas narinas, passa pelo pulmão e então vai saindo do seu corpo. E perceba como isso te deixa bem mais relaxado e bem mais focado no momento presente. E vamos então focar nesse sentimento, nessa força que você quer ter. Sinta que toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua determinação e todo o seu poder de vontade e toda a sua paixão estão num lugar em particular, que é dentro do seu coração. Sinta que você não existe de forma nenhuma, a não ser nesse pequeno local. Imagine que você não tem olhos, não tem nariz, não tem nada. Foque bastante no seu coração, como se você só existisse nele, só ele existe. E como toda essa intensidade, toda essa intensidade, toda essa força que você tem está ali dentro. Isso, concentre tudo aí. E perceba como é forte, como é poderoso. Fique um tempo com essa sensação, focando apenas no seu coração. E quando você estiver sentindo o máximo dessa concentração, dessa força, fale com toda a sua força, com toda a sua vontade, a palavra intensidade. E sinta a vibração dessa palavra, como a força de um raio, com uma vibração intensa, intensa, profunda, poderosa, capaz de te mover e mover montanhas. E a força desse raio que veio para dentro de você, ela também sai com a mesma intensidade, com a mesma força. Para todo o seu entorno, para todo o seu corpo e toda a sua vida. E então, essa intensidade atuará como um milagre na sua vida. E eu então vou me despedindo de você, minha querida, intensa e apaixonada alma. E a força do seu corpo e toda a sua vida. E a força do seu corpo e toda a sua vida. E a força do seu corpo e toda a sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL